Tudo bom? Vamos aí dar continuidade à nossa sequência de aulas do nosso curso de capacitação em energia solar fotovoltaica e a aula de hoje. Vou tentar fazer uma aula bem rápida, breve, mas para que nós possamos entender um pouco a intenção da nossa aula passada, entendimento em relação ao ângulo, o quanto isso interfere, a questão angular da geração de energia. E para isso eu vou fazer uma breve antecipação de uma aula que nós vamos ministrar um pouco mais à frente em relação ao dimensionamento. E aqui a gente vai entender um pouco da análise solarimétrica, ou seja, entender o índice solarimétrico de determinada região. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas perguntam, professor, como eu posso identificar? Nós sabemos hoje que no mercado existem N programas que fazem esse tipo de análise, e alguns deles, infelizmente, são muito caros. E eu vou trazer aqui uma dica, um macete, vamos pensar dessa forma, do qual você pode fazer isso em casa, sem necessidade de um programa especializado nesta área, somente com alguns passo a passo, do quais eu vou mostrar a partir de agora. Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai descobrir como identificar o índice solarimétrico da localidade de estudo do meu projeto. Imaginamos que eu quero montar um sistema de energia fotovoltaica na minha residência, na minha casa, ou de um amigo meu, de um parente meu. Como é que eu posso iniciar esse processo de entender o quanto de energia naquela localidade eu consigo gerar? Então, para isso, a gente precisa iniciar entendendo como descobrir o índice solarimétrico, ou seja, a capacidade de radiação existente naquela localidade. Tá bom? E para isso, para analisar essa parte, a gente vai fazer agora um passo a passo. Então, qual é esse passo a passo? É simples. Então, assim, é possível a gente conhecer o índice solarimétrico do local do nosso projeto sem necessariamente precisar ir também até aquela localidade. Então, normalmente, quando a gente faz projeto de usinas solares, a gente para uma questão do investidor entender o porquê a gente quantifica o quanto ali gera de energia e o quanto isso pode rentabilizar. Nós, às vezes, colocamos estações que ficam ali em um período de três, quatro, cinco anos, captando alguns índices que a gente consegue medianar ele futuramente, ou seja, a gente consegue chegar no mediano, numa média ponderada de quanto aquela localidade a gente precisa gerar. E existem alguns outros jeitos um pouco mais rápidos, aproveitando as estações já existentes de algumas instituições, como a gente já viu, como o INPE, o Instituto de Meteorologia, né? Então, a gente vai aproveitar esses pontos ou os índices já existentes, de algumas análises já existentes, liberadas aí por esses órgãos. Então, qual o primeiro passo que a gente deve fazer? A gente pode pegar esse índice solarimétrico diretamente do site do Google Maps, tá? Vai lá no google.com.br barra maps e aí a gente vai abrir o que? O mapa. Então, vou lá na minha localidade, na região ou na cidade, no município que eu quero, né? Descobrir o índice solarimétrico, vou lá, muito simples, pego, clico com o botão direito do mouse, tá? E vai aparecer o que há aqui. Eu clico no que há aqui. E no canto superior da tela, isso vai aparecer umas coordenadas geográficas. Então, veja só, eu vou lá na minha localidade, tá? Esse aqui eu peguei uma localidade esporádica. Então, eu vim aqui, cliquei na localidade Jardim Glória, lá no São Paulo. Quando eu cliquei com o meu botão direito aqui, eu acabei descobrindo, vai me dar a opção o que há aqui. E aí vai me aparecer essa janela aqui em cima. Jardim Glória. E aqui embaixo vai me dar duas localidades, a latitude e a longitude. Aí eu vou buscar essa latitude e longitude, vou guardar ela. Pego essa minha latitude e longitude, levo ela para um site que é 100% gratuito, tá? Existem alguns outros, mas eu vou botar esse que eu trabalho com mais facilidade, explico ele com mais facilidade para vocês entenderem também. O manuseio dele é mais simples. Então, vou lá no site da Creserb, cpl.br, barra sundata, barra index.php, jogo da velha, sundata. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pessoal. Então, clico lá nesse site. Quando eu for clicar, quando eu clicar nesse site, vai me abrir uma janela, né? E eu vou aproveitar o quê? Pegar aqueles meus dados que eu descobri lá da localidade, ou seja, minha latitude, minha longitude, tá? Inclusive com sinal negativo, tá pessoal? Porque isso informa que eu estou no hemisfério sul e clico lá em buscar. Ou seja, quando eu colocar lá o resultado que eu cartei da minha localidade no site da Creserb, eu vou colocar na minha latitude, o que eu descobri. No caso, negativo indica que eu estou no sul, tá? E a longitude aqui. Quando eu clicar em busca, dar um enter e eu em busca, ele vai me apresentar o quê? Com base nessas coordenadas da localidade que eu estou estudando, eu vou descobrir o índice daquela região. Aqui eu coloquei em comparação um de Uberlândia. Então, eu vou imaginar, eu queria fazer um projeto lá em Uberaba. Pronto, aí vai me dar três índices. Ou imaginando de outra forma, deixa eu simplificar. Imaginando que eu coloquei lá Uberlândia. Eu queria fazer um projeto lá em Uberlândia. E aí eu clico na localidade que eu quero, faço uma busca e não me aparece Uberlândia. Me aparecem três cidades circunvizinhas. Montalegre, Uberaba e Catalão. Ah, Raul, e agora? O que é que eu faço? Não tem Uberlândia. Gente, calma, paciência. Às vezes, não tem naquela localidade, mas nós podemos trabalhar pela aproximação de uma linha latidional idêntica. Ou seja, naquela latitude, não temos a linha Uberlândia, mas temos do lado que é Uberaba. Então, não tem problema nós usarmos essa equiparação. Tá bom? Então, imaginando que eu quero fazer um projeto lá em Uberlândia, para a gente usar os dados que nós temos aqui. Quando eu buscar, eu vou lá ver que me dá comparativos de diferenciais em relação às cidades. Isso mostra que eu preciso interpretar primeiramente esses resultados e verificar o quê? Que eu tenho aqui, no período de fevereiro para março, o final de março, desculpa, final de abril, início de maio, eu já começo a ter a perda lá, naquele momento lá, de diminuição da geração de energia, porque a radiação está menor nesse período. E aí, quando nós saímos dele, chegamos no início do verão, para esse caso, esse hemisfério, nós temos um aumento da geração de energia. Então, beleza, eu já consegui interpretar esse gráfico, que eu tenho uma oscilação anual, né, do meu período de 12 meses, da capacidade de geração de energia. Então, a partir daí, eu já começo a compreender como é que eu vou entender aonde eu quero chegar, quem vai entender já já. Então, a partir daí, eu vou imaginar o quê? Eu vou pegar Uberaba, eu quero trabalhar na cidade de Uberaba, tá? Ou Uberlândia, que é circo-vizinha. Eu poderia trabalhar também esse projeto, mas vamos imaginar que eu quero pegar um projeto lá em Uberaba. E aí, eu pego lá, clico na cidade de Uberaba, tá? Vai me aparecer somente o gráfico da cidade de Uberaba. E aí, nesse gráfico de Uberaba, ele vai me dar quatro índices de radiação naquela localidade. O índice em plano horizontal, tá? O índice em ângulo igual à latitude, maior média anual e maior mínimo mensal. Ou seja, ele me informa as possibilidades daquela região com base em algumas anglitudes que nós vimos que, dependendo do ângulo do painel, eu vou ter uma melhor geração de energia. Então, a partir daí, a gente entende que, se nós imaginamos um plano horizontal, a radiação lá em Uberaba, no plano horizontal, ou seja, com o meu painel deitado, eu teria o quê? No plano horizontal, eu teria zero graus para o norte. Então, zero graus para o norte, eu teria um... veja como o meu gráfico cinza aqui, ele tem uma perda significativa. Já quando eu boto o meu ângulo igual à latitude, ou seja, igual à latitude daquela localidade, no caso aqui, Uberaba, nós saímos desse grafo cinza para o azul, e veja como o azul comporta-se muito melhor do que o amarelo. Então, nós vemos que existe já uma melhora na geração de energia quando eu saio de um ângulo de zero grau, se imaginamos, de um plano horizontal, para o ângulo da latitude da localidade, que nesse caso, 19. E a gente verifica ainda que, se nós irmos para um gráfico da maior média anual, ou seja, maior um pouco, se a gente comparar esse azulzinho claro com o azul escuro, quase eles trabalham em cima da mesma linha, ou seja, o grau 1, grau 2 abaixo, grau 2 acima, não interfere tanto, tá, numa projeção de amplitude do meu painel. Então, eu consigo, trabalhando com o ângulo da minha latitude, ter uma boa geração de energia. Então, esse gráfico aqui é muito interessante, que a gente consegue perceber, principalmente, qual é o desenho que a geração de energia faz ao longo do ângulo, independente do seu ângulo que a radiação chega naquele plano. Se nós temos o painel solar com um plano horizontal, nós temos uma perda tão significativa, ou seja, se nós errarmos na amplitude pela localidade, nós, sim, vamos ter uma grande perda, verificado aqui, se a gente imaginar do plano horizontal, com esse grafo cinza. E se nós entendermos que o plano ideal é o plano, desculpa, o ângulo ideal é o ângulo da latitude, nós teremos o quê? Uma incidência do plano naquele painel solar com a melhor geração possível, tá? E aí, me perguntam, analisar esse índice mediano, ou seja, quando nós irmos buscar qual é o desses índices, ou seja, eu tenho um índice de janeiro, aqui em cima na tabela, nós temos o índice de janeiro, nós temos o de fevereiro, março, abril, e aqui lá no final nós temos o quê? A média, nós temos a média de geração de energia, ou seja, quando nós iremos buscar o índice solar e médio, ou seja, qual o índice de geração daquela localidade, normalmente nós atuamos com o quê? Com o índice dos 12 meses, a média dos 12 meses. Por quê? Porque nós colocamos o sistema e analisamos ele num histórico de 12 meses, para ter uma continuidade na média de geração, ou seja, nós entendemos que, se a gente quer gerar 100 kWh por mês, nós iremos projetar um sistema com a média dos 12 meses, para que haja uma continuidade desses 100 kWh por mês. Mas sabendo que, num período, principalmente no período aqui, final de maio, início de maio, final de... entre abril e junho, nós iremos ter uma perda na geração de energia, porque tem uma redução do consumo da produção, por causa da radiação, então a gente vai produzir menos, só que lá no período, no início, final de agosto até outubro, nós iremos gerar muito mais do que a gente consegue produzir. Ou seja, quando virar o ciclo de um ano, nós iremos compensar os créditos provenientes do período que a gente produziu mais, daqueles períodos que a gente produziu menos. E conseguiremos fazer uma média de geração de energia, que isso é interessante. Ou seja, não precisamos projetar demais um sistema para sempre trabalhar no pico, e nem de menos subdimensionar e não gerar o quanto a gente queria. Então, tentar trabalhar na média, tentar trabalhar anualmente com uma tentativa de... uma média de geração mensal é precisar entender que eu utilizo a média de geração solarimétrica daquela região, com base no ângulo que está identificado na latitude daquela localidade. Ou seja, com base naquela localidade, eu vou ter um ângulo de inclinação para o norte do hemisfério que interferirá na média de geração de energia. Então, o ângulo do meu painel, quanto menos ou mais inclinado ele estiver, eu deixando ele numa posição ideal, ou seja, ideal entre aspas, mas com base no próprio ângulo da minha latitude, eu conseguirei ter uma média de geração ao longo dos 12 meses. É simples assim, tá ok? Então, as médias encontradas a gente tem o quê? Só para a gente ver, porque quando a gente tenta trabalhar com projetos, existem ainda muitas dificuldades de entender que média utilizar. Então, como identificar qual média é essa? Além dessa média, existem outros adendos que são a questão das perdas. E aí a gente tem a questão das perdas, que interfere também na questão dessa média. Então, a geração de energia, ela pode ser contínua sim, a gente usa aquele índice daquela localidade sim, só que na projeção que a gente vai ver mais à frente, isso aí no processo lá na aula de dimensionamento, nós vamos entender que existem algumas perdas que são muito significativas e que devem também ser calculadas. Então, com base no índice solar e médio da preserve aqui, nesses casos que a gente está vendo, é representado pela grandeza quilo-hote-hora por metro quadrado vezes dia. Ou seja, o quanto de radiação por metro quadrado é gerado naquela localidade por dia. Ou seja, será a quantidade de watts que incide em uma área, um metro quadrado, durante o dia. Esse resultado representa uma estimativa média anual do índice solar e médio local. E que medidas encontramos lá? Nós vimos que a mínima era de 4,15 quilo-hote-hora-dia. Nós vimos que a máxima era de 6,03 quilo-hote-hora-dia. Só que, como eu falei, a gente viu também que a média era de 5,46 quilo-hote-hora-dia. Então, nós iremos trabalhar sempre na média. Então, a gente irá buscar aqui a média para um sistema Green Tie. A gente trabalhará aqui na média. A gente vai ver que vai haver uma diferençazinha quando a gente for falar de gerações off-grid, que eles chamam de autônomo com banco de baterias. Não se preocupe, que mais detalhes a gente vai entender lá na aula de dimensionamento. Então, o índice serve como um parâmetro para o caso os painéis sejam instalados em um plano inclinado igual a zero grau do plano horizontal. Ou seja, a equiparação que a gente dá é em relação a zero grau, em relação ao horizonte, a o grau de inclinação da latitude para ter uma melhor radiação. Tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou explicar ainda para vocês mais. E não se preocupe, que a gente vai falar muito ainda sobre isso. Então, como eu mostrei anteriormente, nós tivemos aqui... Como eu mostrei anteriormente, nós tivemos aqui a mínima daquela região no plano horizontal está aqui, 4,14. Ou seja, mas se a gente tivesse um plano horizontal mínimo de 4,19, desculpa, nós teremos a máxima no plano horizontal de 6,3. Só que plano horizontal não é interessante. A gente viu que a gente tem que entender a mínima e a máxima e a média no plano do ângulo igual a latitude. Ou seja, deixar o painel com o ângulo da mesma latitude. Então, nós vamos para baixo. Então, nós vamos aqui para baixo e vamos ver aqui que no ângulo igual da minha latitude, nós temos aí, numa média, 4,62. Nós temos um período de mínima de 4,93 e um período de máxima de 5,96. Esse período de mínima e de máxima, isso vai interferir também quando eu for dimensionar um sistema off-grid para alguns pontos. Tipo, um sistema de bombeamento que eu não quero botar banco de baterias. Então, eu vou ter que dimensionar ele como? Se isso aqui é por média dia, eu tenho que dimensionar ele como o mínimo. Ou seja, eu tenho que subdimensionar meus painéis para que eu não tenha perda na geração para bombear um sistema sem o uso de um sistema de armazenamento. Quando eu vou para um sistema de armazenamento, então eu tenho que projetar isso pensando que eu vou gerar energia durante o dia, irei armazenar e utilizar em períodos que eu não tenho mais energia. Então, eu tenho que dimensionar de uma forma a entender até que ponto eu preciso trabalhar as 6 horas fechadas na máxima. Isso aí a gente vai entender um pouco mais detalhado lá na nossa aula de dimensionamento na área de sistemas off-grid. Ok? Então, interpretar os resultados são primordiais para que nós tenhamos, de fato, um projeto bem dimensionado. E aí, qual das opções escolher? Todo mundo me pergunta. Pessoal, como eu já tinha falado, a opção ideal que a gente precisa... A opção ideal que a gente precisa, basicamente, pode ser uma das duas. Para projetos Green Tie, a escolha do índice solarimédico, que apresenta a maior média anual, com o painel inclinado, com o grau de inclinação voltado à face norte geográfica do planeta, ou seja, com o grau de inclinação da latitude. E, para os projetos off-grid, a escolha é a linha com a maior mínimo mensal, ou seja, com a menor média, para sistemas, principalmente, que não tenham esse tipo de armazenamento de energia, com banco de baterias. Então, nesse caso, não trabalharíamos com a média anual, mas sim com o valor de pior mês desta linha, ou seja, seria atribuído como insolarimédico para dimensionamento de projetos para o plano inclinado, pensando da mesma forma, usando painéis inclinados para o norte geográfico e não o norte magnético da bússola. Isso aí é uma coisa bem importante de frisar para vocês. Então, pessoal, entender a análise final é que, para um projeto, nesse caso, de Uberaba, nós, para um sistema Green Tie, nós trabalhamos em uma média de 5,46 kWh m² dia. Já para um projeto off-grid, nós poderíamos trabalhar com um sistema de 4,19 kWh dia, isso para um plano horizontal, pensando na pior perspectiva, ou seja, sendo muito categórico. Então, essas análises, para vocês verem o quanto interfere a inclinação de um painel. Com a inclinação, eu posso chegar a produzir, nesse caso aqui, 4,19 kWh, por exemplo, que eu estou com a inclinação quase a zero, deitado o painel, e podendo chegar a uma inclinação de 5,46, quando eu vou para uma inclinação correta. Então, entender a inclinação de um painel é entender que eu posso dimensionar meu sistema de forma correta sem errar nessas partes. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre sistemas fotovoltaicos. E agora, a gente vai começar a compreender a composição desses sistemas, desde os sistemas off-grid, sistemas Green Tie, ou seja, sistemas conectados na rede, e sistemas autônomos. Iremos entender componente e a componente. Tá ok? Qualquer dúvida, você já sabe, né, galera? Deixa aí nos comentários, e nós vamos responder com todo carinho. Pessoal, fica com Deus, até a próxima, aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.